Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A agência da Caixa Econômica Federal está com atendimento parcial desde a última segunda-feira, 12 de setembro, quando parte dos funcionários aderiu à greve dos bancários que ocorre em todo o país. Segundo estimativas, cerca de 50% dos funcionários da agência pararam e o atendimento nos caixas não está funcionando. Para isso, os clientes devem se dirigir ao setor de autoatendimento. A estimativa do Sindicato dos Bancários de Camacuã é que 13 servidores aderiram à paralisação na região. Em TAPs, até o momento, apenas a agência da Caixa Federal teve os serviços atingidos pela greve.